Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like, eu vou sugar toda a energia natural do Haguki, beleza? Então você deixa o like no vídeo agora, senão você já sabe, né, galerinha? Senão você já sabe o que vai acontecer Então deixa o seu like, se inscreve no canal também E galerinha, eu queria perguntar uma coisa pra vocês Quando vocês entram de férias? Deixa aqui nos comentários o dia que você entra de férias, porque eu quero saber, beleza? Porque eu tô pensando em fazer algumas coisas legais nas férias com vocês, pode ser? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber, beleza? Então é isso aí, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e fiquem com o vídeo Chácara natural Chácara natural Acordar esse menino, ele tem que ir lá porque a gente tem que treinar isso aí Chácara natural Chácara natural Chácara natural Saruto Chá Ai, o que que é isso? Ai O que que foi isso? Ai Ai O que que é isso? Saruto Ai meu Deus, o que foi? Para com isso Ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ai, para com isso Meu Deus, você não conseguia chegar perto de mim? Não, é uma barreira invisível, eu sou o que tinha Mentira? Sim Ai meu Deus do céu, é o poder do Rago aqui, eu nunca pensei que ele fosse tão forte Meu Deus do céu, e você fazendo barreira invisível para mim, por quê? Mas não foi minha culpa, eu tava dormindo vovô Ai Saruto, tá Que você, você Ah Falando nisso O que? Eu achei isso aqui pertinho do, do, do seu correio, sabia? Ai meu Deus, você Pera aí Por que que você tá fuchando nas minhas coisas do correio? Não Nada É que eu tava limpando Limpando, sim É, daí caiu isso aqui, tava grudado em cima assim, sabe? Com folhetinho Saruto escrito Ah, sim Tá, que que é isso? Dá uma olhada aí, ó Ai meu Deus do céu, lá vem É Saruto, você saiu pra treinar e nem me avisou, você não liga pra mim A partir de hoje você está solteiro Ah, aticinado, ah, ticuna Ah, como assim eu não ligo mais pra ela? Como assim eu sei se ia avisar pra treinar? Ah Não vê se ele tem razão, hein O que? Nada O que que você falhou? Nada não Ela só tem razão, opa Você falou que ela tem razão? Ah, é porque as vezes você sai assim sem falar pras pessoas, sabe? Ah, beleza, agora eu não posso ir treinar mais pra salvar a vida inteira que as pessoas ficam bravas comigo Ah, mas tem que avisar antes, sabe, pras pessoas Ah, tá, agora então quer dizer que ela não quer mais me namorar? Eu acho que ela quer dar um tempo pra você, Saruto Ela pensa que eu ia estar atrapalhando você, alguma coisa do tipo Ah, beleza, eu tiro o tempo pra salvar a vida inteira, pra salvar todo mundo e todo mundo me retribui assim Ah Não, Saruto, você tem que entender que um herói é assim mesmo, entendeu? Ah, um herói é assim mesmo Você não é assim mesmo Ah É por causa que eu sou mais durão com as coisas Eu não sou tão É, clemente, entendeu? Ah, tá, achei que você ia falar criança Ai, ai Tá, tudo bem, eu vou ir treinar sozinho Ai, meu Deus Você não quer um treinamento também junto? Tá, vamos comigo então, vovô Mas eu tô bem irritado Por que ela fez isso comigo? Eu gosto dela Vamos, Saruto, vamos Sem reclamar Ai, meu Deus do céu Tá, vovô Eu precisava saber como controlar esse poder do Haguki, sabe? Uhum Como você acha que eu posso controlar isso? Bom, eu não faço a mínima ideia Por isso que a gente tem que se ajudar Pra gente treinar Você vai me falar o que ele falava pra tu fazer Bom, ele sempre lutava contra mim e tudo mais, sabe? Não, mas lutar é uma coisa Porque ele queria, logicamente Ele queria testar as suas habilidades como elas estavam Mas eu quero saber uma coisa O que ele usava no seu treinamento de específico, entendeu? De específico? Resistência, coisa do tipo, entendeu? Velocidade Bom, ele usava de tudo um pouco, sabe? Sei lá, o Haguki era um cara muito misterioso, vovô E funcionava esses treinamentos? Realmente Eu vejo que tu tá muitas vezes mais forte do que antes Vovô Hã? Já que o Haguki tá dentro de mim Hã? E se eu Te ensinasse essas habilidades? Você me ensinar? É Você conseguiria me ensinar essas habilidades? Bom, você sabe que pra despertar esse sinegã que tem na mão Eu meio que peguei os seus sinegãs lá do... Do Dungeon, né? É, né? E você sabe que sobrou metade lá, né? Sim E se você fizesse isso com você, vovô? Você tem razão Seria uma pessoa a mais pra tentar combater o... O Ikoga, vovô E... Além disso, eu poderia ter uma base do que eu ia te ensinar a treinar É, já que você é mais experiente O que você acha? Você tem razão Eu vou fazer isso Porque senão aqueles olhos podem ser usados por alguma coisa É, vai saber quem que tá atrás deles, né? Porque eu acho que ninguém sabe basicamente como que faz pra despertar esse sinegã, né? Tá, tá, tá Com o Boruto eu não posso contar Porque se eu falar alguma coisa ele vai querer também Então... Ai, vai ser a gente mesmo Então não... Isso é um segredo nosso? De novo, outro segredo nosso Até o Boruto descobrir Aí ele descobre Aí ele vai Ah, você sabe que ele vai descobrir, né? Ele descobre Mas é melhor do que ele ficar falando Deixa eu usar Eu sou o melhor Eu que consigo as coisas Você tá falhando que o meu pai é chato, então? Não, não é chato Eu sempre gostei dele Ele é como um filho pra mim Mas... Ele... Sabe, né? Como ele quer as coisas sempre É, isso é verdade Então tá, vovô Eu não sei como eu vou treinar Assim lá Parece que eu não preciso treinar, sabe? Tá, mas tem alguma maneira Que o Rago aqui queria que você treinasse, né? É, eu preciso descobrir que maneira é Você sente que você consegue usar todo o poder do Rago aqui? Bom, se eu me esforçar bastante Eu acho que sim, vovô Hum... Se você se esforçar bastante Será que eu consigo fazer alguma coisa que ele fazia também? Eu teria que... Teria que usar o mesmo poder do Rago aqui em você Mas eu não tenho Vamos fazer o seguinte, vovô Você vai lá na vila E pega aquele Sharingan Que depois você vai fazer... Esse Rinnegan pra você, então Pode ser? Tá, eu vou fazer isso, então Tá, eu vou ficar aqui tentando descobrir alguma maneira de treinar melhor, tá bom? Tchau, Saruto Tchau Ai, meu Deus, que legal Meu vovô tem também Ele é muito bom com esse negócio de Dojutsu Ah, isso vai ser muito bom Ah, isso vai ser muito bom Que vai ter mais uma pessoa com um Rinnegan Mas pera Que pessoa no ar... É o Ikoga Eu consigo sentir a presença dele Pode sair daí, Ikoga Eu já senti a sua presença Cheguei Cadê você? Deixa eu me concentrar Você não consegue me ver mesmo? Cadê você? Eu tô muito veloz Olha, Ikoga, tudo bem? O quê? Hehehe Que era? Eu pensei que estava sentindo o meu irmão Hehehe Você percebeu algo diferente em mim? Seus olhos, seus rostos Hehehe Impossível Ele fez isso mesmo É, agora eu tenho o poder do seu irmão E você não pode me deter É, você tem realmente o poder do meu irmão Mas eu vou te dizer uma coisa O quê? Você ainda não controla direito o poder dele, né? Claro que eu controlo Claro que eu controlo Você tem certeza? Claro que sim Você é forte Eu sei que você está aí dentro Seu Seu Eu não vou falar Irmãozinho Eu sei que você está aí dentro Eu sei porque você fez isso Você queria se esconder atrás Do que você fez, né? Claro que não O Hulk nunca fazia isso Nunca fez nada de mal pra ninguém Ele sempre replantou as árvores que ele chugava Hehehe 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 Ah, então Você vai se esconder atrás dessa barreira? Não, mas eu quero te falar uma coisa Hum, o quê? Você quer falhar? Irmãozinho Você está se escondendo por causa daquela coisa, né? Ele não está se escondendo por causa disso Hehehe Ele deve estar com medo Pensando que você Você não ia ser mais amigo dele Por isso ele se escondeu Hehehe Eu sempre seria amigo do Haruki Independente do que ele fizesse Eu sempre seria amigo dele Duvido Se você soubesse as coisas que ele fez Ele não Você não ia ser mais amigo dele Para de falhar as coisas do Haruki Toque Se ele fez uma coisa tão ruim Por que você não falha o que ele fez? Você realmente acha que eu vou falhar pra você? Porque ele ainda assim é meu irmãozinho Não sei se eu devo falhar Você está me irritando O que ele fez? Isso Isso Vem mais pra frente Vem mais pra frente O que? Aaaaaah O que você está fazendo? Hehehe Você não percebeu em volta de você, não? As suas flores Eu vou sugar um pouco do chakra Eu vou conseguir falar com o meu irmãozinho ainda aqui dentro de você Você não vai conseguir fazer isso Você Eu sei o que você está fazendo Aham É isso mesmo, né? Hehehe Ele está com medo Ele está com medo que eu conte pra você Você para de falhar assim do Haruki Ele não fez nada demais O Haruki não é aquela pessoa boa que você pensa O que que ele é então? Ele é sim, ele é meu amigo Então você está preparado mesmo pra ouvir o que que ele fez? Fale então Vamos ver se esse grande segredo é algo grande mesmo O Haruki, ele fez